Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje nós vamos comentar sobre o Lula que tá incontrolável em falar besteira, cara. E nós pensávamos que o Bolsonaro, falando alguns palavrões, falando algumas besteirinhas que deixavam alguns jornalistas da grande mídia com a parede uterina latejante, era o maior problema do Brasil. Mas agora nós temos o Lula falando que nós temos aí um ataque dos judeus nazistas. E sim, foi exatamente isso que Lula falou e nós teremos hoje vídeos, fotos, áudios e tudo mais pra mostrar pra vocês, tá? Mas antes de comentar sobre o Lula falando dos judeus nazistas, né? Nós temos aqui essa esquete muito boa do Dave Chappelle, que é um stand-up comedy, é um comediante americano muito bom, que é do Clayton Bigsby, tá? Que ele era um negro, né? É uma esquete, né? Então é uma paródia, é uma piada, onde ele é um negro que odeia negros, mas é porque ele é cego, então ele não sabe as cores direito, tá ligado? Então ele é um negro que odeia negros e faz parte do Ku Klux Klan, entendeu? Então é bem interessante, olhem essa esquete aqui, é extremamente engraçada, tá? Mas vamos falar de coisa séria aqui, cara, porque nós temos aqui, ó, Lula diz que Israel mata mulheres e crianças em Gaza. O petista disse não encontrar nenhuma explicação para o comportamento de Israel na guerra contra o grupo terrorista palestino Hamas. Cara, o Lula não viu que o grupo Hamas invadiu o Israel, matou 90 e poucas pessoas, sequestrou um monte de gente, matou criança dentro de micro-ondas. O Lula não viu nada disso, é mesmo? O Lula é aquele cego com Alzheimer, ele tem a cegueira seletiva, né? E nós temos aqui um dos primeiros vídeos que eu quero mostrar dele, tá? Um dos primeiros vídeos que eu quero mostrar dele, né? Então vamos ver aqui, em discurso da União Africana, Lula deixa claro que considera seus inimigos, as teses do Estado Mínimo e Globalização Neoliberal, papapá. Vamos dar uma olhada aqui, cara, tem três videozinhos do Lula que eu vou mostrar, são videozinhos bem rápidos, tá? Precisamos criar uma nova governança global, capaz de enfrentar os desafios do nosso tempo. Isso aqui é o Lula falando assim, pessoal, precisamos ter um governo global, tá? E eu vou autorizar o governo global, sabe por quê? Porque ele sabe que ele não vai ficar na próxima eleição, daqui a pouco ele cai até antes de acabar a parada dele aí, acabar o mandato dele, porque de tanta besteira que ele fala. Mas o que ele tá passando aqui? Ele tá falando, cara, precisamos de uma governança global, então eu votar a favor, tá? O que a ONU decidir, o que alguma instituição super nacionalista decidir, eu votar a favor, tá? Então me mantenham aqui, porque o Bolsonaro não vai ser a favor disso. Mas vamos lá, vamos lá que tem mais coisa. Já não vigoram as teves do Estado Mínimo. Não vigoram na cabeça dele, né? Na cabeça dele. Tem que ser o Estado maior, mais inchado, mais funcionário público, mais pobreza, iguais às ditaduras que ele apoia tanto. Planejar o desenvolvimento agrícola e industrial voltou a ser parte das políticas públicas em todos os quadrados. Tá, passou a ser, mas ele vive brigando com o agro, mas passou a ser, tá? Então, pra te ver como o Lula é tão sociopata, que ele fala uma coisa lá fora e ele acha que isso aqui não vai chegar no Brasil. Alternativa, as mazelas da globalização neoliberal não virá da extrema-direita racista e xenófoba. A extrema-direita é racista e xenófoba, tá? O desenvolvimento... Hitler era de esquerda ou de direita? Comentem aí. Não pode continuar sendo o privilégio de poucos. No caso, as dez profissões que mais dão dinheiro dentro do Brasil hoje... Das dez profissões que mais dão dinheiro dentro do Brasil hoje, nove são funcionários públicos de alto escalão. Tá, então, realmente, é um privilégio. Hoje você estar embaixo da asa do Estado é um privilégio. É o que ele tá falando aqui, só que ele tá falando em Nárnia. Ele tá comentando outra coisa aqui. Só um projeto social inclusivo nos permitirá eleger sociedades próprias, livres, democráticas, e soberanas. Livres, democráticas e soberanas. Tu usa palavras aleatórias. Isso aqui parece reunião de brainstorming de empresa. Mas dá uma olhada aqui, ó. O que tá acontecendo na faixa de gás com o povo palestino? Não existe nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Malditos judeus nazistas que estão matando os palestinos sem motivo nenhum. Os judeus nazistas estão matando os palestinos sem motivo nenhum. O Lula não sabe. O Lula não... Cara, é assim... É de uma vergonha. Hoje a gente tava comentando lá no Discord. Hoje a gente tava... Hoje... Nós tava comentando lá no Discord hoje como dá vergonha, cara. Porque antes era o Bolsonaro falando umas besteiras. Antes era o Bolsonaro ir no cercadinho lá. E sei lá se ele tava na cocaína. Sei lá. O Bolsonaro é louco. Ele é meio velho. Ou ele não sabe conversar com as pessoas. Chegava o jornalista, falava uma besteirinha ali. Ele já dava uma paulada. Já mandava tomar no cu. Já falava um palavrãozinho. Mas o Lula falar que existem judeus nazistas? Ah, isso pode. Aí é democrático, né? O pessoal lá... Os judeus que morreram lá quando a Palestina invadiu lá Israel agora. E matou 90 e poucas pessoas na rave. Ali morreu, mas foi pro céu. Morreu, mas foi pro céu. Caraca, irmão, eu infelizmente vi algumas imagens daquela porra lá que eu não queria ter visto. Eu queria desver, né? Mas não tem como desver. E aí, o Benjamin Netanyahu aqui, que é o cara que manda lá em Israel, meteu aqui uma resposta, cara. Ele parou tudo. Isso aconteceu no domingo, cara. Aconteceu dia 18 de fevereiro de 2004. O Lula falou a besteira no domingo. O cara veio domingo, deixou lá de bombardear os palestinos, deixou lá de apertar botãozinho e jogar o joguinho de guerra lá, explodindo o hospital com criança palestina. Tô brincando, pessoal, tô brincando. Isso aqui, esse canal está marcado no YouTube como comédia, filho da puta, né? E aí, olha o que ele falou. Vamos lá. Deveria te ter vergonha. Tu acha que o sociopático ao Lula tem vergonha, caralho? Claro que não. You know, we often speak about the history of anti-Semitism. Ah. And we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. Cara, isso dá vergonha ou não dá? Dá vergonha ou não dá? E aí tem aqui, né? Do Lula falando sobre isso. Deixa eu dar um... Deixa eu dar um F5 aqui. Autofuncionário da ONU afirma que Hamas não é grupo terrorista, ele é um movimento político. Não vou pagar isso aí. Terroristas palestinos do Hamas publicaram uma nota de agradecimento ao presidente Lula. Pessoal, nós literalmente temos um grupo terrorista. Nós temos um grupo terrorista que mata judeus, mata crianças. Vocês viram as fotos de crianças decapitadas pelo grupo político do Hamas? Cara, grupo político não faz isso, cara. Grupo político bota um carro de som na Paulista e o outro bota um carro de som do outro lado. E um fica fazendo discurso e vê quem levanta mais gente, vê quem o povo vai votar na próxima eleição, cara. Os terroristas do Hamas, e tem a cartinha aqui, eu acho que eu tenho a foto dela aqui. Fizeram ali, não, é isso aí, galera. É isso aí, Lula. Publicaram uma nota de agradecimento ao presidente Lula pelos comentários que fez hoje ao associar Israel à Alemanha nazista. Cara, eu falo brincando mais uma vez os ataques dos judeus nazistas. Só que eu nunca imaginei que essa minha piada que eu faço aqui, que é essa parada dessa retórica maluca que a esquerda utiliza e tal. Eu nunca imaginei que essa retórica de episódio de South Park que eu comento aqui pra vocês, iria se tornar realidade. Nós literalmente estamos chamando os judeus de nazistas. Ah, então foi só... Então não foi massacre de judeus, eles mesmos se mataram, não é mesmo? Não teve perseguição. E aí tem ali, ó, igual o holocausto feito pro Hitler, é a segunda vez que os terroristas palestinos parabenizam o Lula, com a primeira ocorrendo dia 31 de outubro de 22, quando o Hamas parabenizou o Lula pela vitória nas eleições. Cara, quando o Lula ganhou as eleições, o Hamas, um grupo terrorista, um grupo terrorista, falou, é isso aí, Lula, tamo junto, é nóis. Caralho, velho, a gente tá dentro de um episódio de South Park, cara. Rafael Lima, do Ideias Adicais, Hamas agradeceu o Lula, uma organização de terroristas que abertamente defende o genocídio de judeus. E ali tem, aliás, a carta e tudo, né? Ó, Lula cometeu o crime de responsabilidade segundo a Lei 1079-50, Lei de Impeachment. Artigo 5, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a república ao perigo de guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade, né? Ah, olha só o Lula, amanhã vai ter 50 canais aqui no YouTube, isso pode gerar o impeachment do Lula. E eu vou botar essa clickbait também, vou botar esse clickbait também pra vocês olharem bastante esse vídeo aqui. Pô, amanhã o pessoal caga um tijolo falando sobre isso aqui, não me humilhar, agora será o fim do Lula, agora vai ser o fim do Lula. Aquela palhaçada toda, né? Mas é danada, cara, o Lula manda nessa porra toda, né, cara? E nós temos aqui, a fala do Lula é vergonha histórica de todos os pontos de vista, né? E aí nós temos aqui, judeus pela democracia. Judeu não vota em fascista. Olha que interessante isso, né? Nós temos aqui os judeus pela democracia oficial, botou que judeu não vota em fascista, então é 13. Judeu que é bom vota em 13. E é isso que eu falo pra vocês, galera. É isso que eu falo pra vocês. Eu falo pra vocês isso com todas as palavras, com todas as letras. Eu falo isso com todas as palavras e com todas as letras. Se nós implementássemos hoje o socialismo, o comunismo que o Lula tanto gosta. Se nós implementássemos hoje 100% do jeito que o Lula quer, e em todos os governos socialistas e comunistas da história do mundo, em todos os governos que botaram o socialismo pra funcionar, todas as pessoas que produziam menos do que consumiam eram executadas. Vocês já pararam pra pensar que se o Lula implementasse o socialismo de verdade, socialismo a raiz no Brasil, que ele não precisasse mais de urnas eletrônicas, que ele não precisasse mais da democracia, que ele não precisasse mais de ter votação, você acha que o que ia acontecer com os mais de 3 milhões de pessoas que tem no Bolsa Família hoje? Você acha que tem 5 milhões de pessoas no Bolsa Família hoje? As primeiras pessoas que iriam pra um campo de concentração hoje ser executadas porque consomem mais do que produzem, iriam ser todas as pessoas do Bolsa Família. Vocês acham que é ou não é isso? Todos os governos socialistas fizeram isso, caralho. Todos os governos socialistas fizeram isso. E agora a gente tem o Lula falando Agora a gente tem o Lula falando que os judeus são nazistas por matarem os palestinos numa guerra que aconteceu porque os palestinos atacaram primeiro. Os palestinos invadiram Israel, mataram 90 e poucas pessoas, esquartejaram bebês. Ah, mas daí... Cara, se eu sou o Netanyahu, irmão, se eu sou o Netanyahu, eu mando transformar a Palestina inteira no maior estacionamento a céu aberto do mundo. Ah, André, mas tem criança, mas tem mulher, mas tem preto, mas tem branco, mas tem não sei o quê. Patrola! Patrola essa merda! Ah, André, mas vai gerar... Patrola! Patrola essa porra toda, caralho! Nós temos hoje o presidente do nosso país lutando contra o povo que está sendo oprimido, o povo que está sendo atacado. Porra, velho! Como você não consegue enxergar isso, cara? E é por isso, cara, que desculpa, cara, se eu sou um cara um pouco radical, cara. Mas eu vejo que todo esquerdista, eu vejo que todo esquerdista, ele é cúmplice dessa merda, irmão. Todo esquerdista é cúmplice dessa merda, todo e qualquer um é cúmplice dessa merda, porque amanhã, dia 19, na segunda-feira, dia 19 de fevereiro, vai ter um monte de gente... Não! Veja bem, calma lá, entenda, entenda a fala do Lula. Calma lá, pessoal, entenda, vamos ver, vamos ver bem, veja bem. Calma lá, peraí, peraí. E aí a Globo vai fazer lá um documentário sobre, tinha um judeu que entregava judeus e trocava judeus e trocava judeus por judeus, então todo judeu é nazista. É tipo o Lula quando entregava os esquerdistas pros militares quando tinha a ditadura no Brasil. Eles vão achar um caso e falar, calma lá, veja bem, entenda, entenda, então, calma lá, será que todos os judeus não são nazistas? Calma lá, veja bem, entenda a história, veja a história não contada. Porra, velho, e o problema era o Bolsonaro que volta e meia mandava um jornalista tomar no cu. O problema era o Bolsonaro que mandava calar a boca, mandava o cara calar a boca, o problema era o Bolsonaro. Porra, era o Lula que tá quase querendo uma terceira, o Lula tá quase iniciando uma guerra no país, ele tá quase fazendo com que outros países ataquem o Brasil, cara, e eu falei pra vocês, nós fizemos uma brincadeira, cara, nós fizemos uma brincadeira aqui que parece às vezes que eu sou clarividente, cara, às vezes parece que eu consigo ver e eu comentei assim, porra, cara, quem resolveria os problemas do Brasil? Aí eu botei o Justiceiro da Marvel, né, o Javier Mileio, Naíbe Bukele, ou ser invadido por um país melhor. E, cara, na minha concepção, a maneira mais rápida de arrumar o Brasil é esse último, ser invadido por um país melhor. Ah, André, qual o país que é melhor que o Brasil? Só tem 150, cara, se for pelo IDH, só tem 150 países melhores que o Brasil, cara. Cara, fica complicado, cara, a gente fica complicado a gente não olhar esse tipo de coisa, e eu quero ver amanhã, cara, eu quero ver amanhã se a Rede Globo, na live de quarta-feira, nós vamos fazer o react aqui. Eu quero ver quais foram os jornais da grande mídia que falaram a favor dessas falas do Lula e os que falaram contra. Eu quero ver se vai ter essa brincadeira toda. Porque lá fora, lá fora, lá fora, já tem jornais lá fora criticando o Lula. Mas aqui vai vir amanhã, amanhã eu até vou assinar a Globoplay pra olhar a Miriam Leitão. Veja bem, entendo, entendo as falas do Lula. Calma lá, galera, calma lá, nós temos que entender que os palestinos estavam de boa lá, cara. Os palestinos estavam de boa, invadiram Israel pra matar umas pessoas, estuprar uns bebês. Mas daí, o que aconteceu hoje? Parou, acabou. Por que que Israel ficou bravo? Por que não deixou eles vim toda semana matar 100, 200 pessoas e sair fora? Por que? Calma lá, veja bem, entenda bem. Vamos ver. Patrola essa porra, cara, ele transforma no maior estacionamento a céu aberto do mundo. Ah, mas tem criança, tem inocente. Vai ter efeito colateral, meu querido, vai ter efeito colateral. Em toda guerra, quem só se fode é o povo. Em toda guerra. Em toda guerra. A guerra da Rússia e da Ucrânia, quem tá se fodendo? É o povo, irmão. Tu acha que os caras... Tu acha que é o pute ou o palhaço lá do... do outro cara lá, o palhaço? Tu acha que é eles que tão sofrendo? Oh, meu Deus! Estou sofrendo tanto! Manda mais 10 pra morrer. Manda mais 10 mil pra morrer. Manda mais 20 mil pra morrer. Manda mais 30 mil pra morrer. Porra, cara. É complicado, cara. É cada dia mais complicado, é cada dia... Eu tenho uma vergonha, você tá gostando de saber sobre isso no Discord de hoje, eu tenho uma vergonha gigantesca de falar que eu sou brasileiro, cara. Porque saber que o povo brasileiro, que boa parte do povo votou num ex-presidiário, que a inflação tá explodindo, a criminalidade tá fora de controle, que bandido ganha cafezinho e casaquinho e mamada e é solto. Vocês viram o cara lá que foi solto? O cara matou o pai e foi solto, na audiência de custódia foi solto, porque ele só... Pai, ele só tem um, então ela vai matar outro. Soltaram o cara no outro dia, ele foi lá e matou a mãe. Eu só quero é ser feliz, vender tudo o que eu tenho e fugir desse país. É... E aí... Obrigado.